E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos iniciar, então, nossa live aqui, nossa aula de entomologia, tá? Só estou organizando um pouco aqui das atividades. E a gente vai estruturando e vai conversando, tá bom? Aguardo os contatos de vocês para ver se está todo mundo na sala de aula. Está todo mundo com acesso ao link, isso é muito importante. Deixa o vídeo ficar aqui também como é que está. Se vocês estão visualizando a tela. Um minuto. Ainda não, só um minutinho, gente, que eu vou atualizar isso daqui. Compartilhar a tela 2, compartilhando. Do jeito que agora vocês estão visualizando. Bom, pessoal, boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? A gente vai iniciar hoje a nossa primeira live nesse estilo, né? Qualquer coisa, vocês vão me interrompendo. Se vocês não conseguirem visualizar qualquer coisa, tá? Se o Mar já me colocou aqui, não coloquei. Qualquer coisa, se cortar o áudio e coisa, vocês dêem o rock, tá bom? O objetivo nosso é a gente ir conversando. E o objetivo é a gente trabalhar a aula de hoje, tá bom? Pessoal, a primeira coisa da nossa aula 7 hoje, a gente vai retornar àquela parte da identificação dos insetos. Eu já vou fazendo agora, embora seja 6 e 57, a gente já vai fazendo para que a gente vai andando, para que a gente seja objetivo, tá? Para quem não lembra, esse inseto aqui é a nossa querida Haki Plus Anu, tá? Pessoal, vão repetindo, vão repetindo esses nomes até para vocês fixar. E o bom é que já vai ficar um vídeo com essas informações para vocês. Aqui é a Haki Plus Anu, aqui uma harmônia de cirites, perdendo o Citobium Avene, aqui a gente tem o Citobium Avene, e em algumas situações vocês vão visualizar que ele tá, o Citobium Avene, ele foi parasitado e a gente tem múmias de pulmões. Continuando aqui, a gente tem o Cones Peracophilens, aqui a larva dela, aqui o Tibraca limbativenes, por cerveja, por como do arroz, aqui a gente tem o Tiquelops por catos, aqui a gente tem três espécies, as Apanos indianos, que é a mosca do fico, a Diabótica especiosa e a mosca dos domésticos. Aqui a gente tem uma Aqueoprepona calcilpe e ali uma Dresófila lamelonogáster, que está em mamão. Continuando, a gente tem Metonatemisto, Helicone usitila narcea novamente, aqui a nossa querida Diabótica especiosa, tá? Notem a caracterização do dano dela no caso da... O milho, a forma que ela está... Aqui a gente tem o Cicelops por catos, por cerveja, o marrom e o quistos erros. Continuando aqui, duas lagartas, no caso essas duas são as mesmas espécies, né? A mesma espécie, no caso da Spodópera frugiberto, Helicoverpa zea. Aqui tem um detalhe importante, aqui voltando aqui na ponta da espiga do milho. Vocês têm aqui, pessoal, no caso a estrutura aqui, onde que tem um ataque de Olchesta, né? Que é uma mosca das frutas. Aqui, continuando, a gente tem uma Spodópera cosmióides. Aqui a gente tem o Percevejo, o quisto zeros. Duas Helicoverpa zea e novamente na ponta a gente tem o ataque de Olchesta. Aqui uma foto de um colega de vocês, o William, onde que a gente tem aqui uma grande quantidade de Sterlencos subsignatus, que é o raspador e ali os respectivos da lua dele. Aqui a gente tem o Dicelops melacanthus, coliomigila quadrifaciata. Aqui, lá no Carrapichão, a gente tem o Edessa Meditabunda e a gente também tem o Percevejo Marrom e o quisto zeros. Continuando aqui, a gente tem o Louva a Deus. Esse daqui, pessoal, é importante lembrar-se para controle biológico. Aqui nos capítulos também vocês podem visualizar que a gente tem uma situação de alguns Percevejo Marrom lá no fundo. E aqui bem à direita do vídeo de vocês, vocês têm a Dalgunus Mides, e hoje uma das principais pragas da cultura do milho, a nível de Brasil. Continuando aqui, a gente tem uma larva de Sterlencos subsignatus. Continuando também, a gente tem aqui uma larva de Eriops conexa. Aqui a gente tem grande quantidade da larva Angorá, do adulto da larva Angorá, que se chama os Tilos varegatos, o nome científico, e também algumas de Abrótica especiosa e a Pismelífera, um capítulo de Virassol. Continuando aqui, a gente tem uma larva de Diabrótica especiosa, conhecida como Largo Alfinete. Aqui a gente tem três situações de insetos, uma Armônia Xerites, ao centro a gente tem Diabrótica especiosa, e à direita do vídeo de vocês, um grupo da família Nitinolite, chamado de Carpofilus. São tesouros que estão associados a frutas. Continuando aqui, uma Helicoverpasea, um Euquistus eros, Euquistus eros, Aqui a gente tem danos, à esquerda de vocês, danos de Palsimedidera, Crisodexis Includens, mais abaixo a gente tem danos de Anticarcia Gematales, nas folhas ali, notem que as lemburas foram comidas. Ao centro a gente tem uma Crisodexis Includens, e à direita do vídeo de vocês, a gente tem duas Crisodexis Includens, uma Helicoverpasea e uma Linfa de Cervejo Marrom. Continuando, pessoal, vamos lá. Aqui a gente tem duas Crisodexis Includens e uma Helicoverpasea e uma Helicoverpasea e uma Helicoverpasea. Se a Anticarcia Gematales, ela pode variar muito a sua coloração. Aqui a gente tem basicamente mosca branca, que está bem ao centro. E aqui a gente tem três situações, na verdade, danos de lagartas. A gente tem Trips, Caliotrips Brasiliensis, que é preta com coloração branca. E tem coloração branca, a gente tem Bemisiatabase. E bem à esquerda de vocês, uma coloração branca que tem, na verdade, uma Bemisiatabase, que foi atacada por Bovéria Baciel. Continuando, outra falsa medideira, Crisodexis Includens. Aqui a gente tem uma Anticarcia Gematales, uma Trisodexis Includens, que está em fase de pré-culpa. E no caso, ali também à esquerda do vídeo de vocês, o torneirão ali, que nada mais é do que uma Espodopra Cosmióides em pré-culpa. Aqui também as mesmas situações, estão os mesmos insetos. A única coisa que mudou aqui bem à direita do vídeo de vocês, vocês vão ver que tem uma falsa medideira, tá? E é uma falsa medideira que estaria em um ponto de manejo, ou seja, uma falsa medideira de tamanho que está a ponto de dedo, e geralmente a gente chama de Insta Terceiro Insta, tá? Uma fase bem interessante e importante. Aqui, pessoal, diferente das outras espécies, aqui a gente tem uma Espodopra Cosmióides, e, na esquerda de vocês, a gente tem uma Haccusa Nu, tá? Uma outra falsa medideira, uma outra espécie, também com importância econômica para nós. Uma Anticarcia Gematales aqui proferindo danos, está aqui outra Anticarcia Gematales. O aspecto mais importante dessa folha é que o maior dano está associado a TRIPS, e não a Anticarcia Gematales. Dois teneirão, né? Duas Espodopra Cosmióides, e aqui, pessoal, Espodopra Frugipeta. Tá bom, gente? Tudo ok? Como é que vocês estão? Podemos continuar? Deixa eu ver como é que está a norma e participação, deixa eu ver as mensagens aqui que vocês, deixa eu ver as mensagens aqui que vocês têm me enviado. Confesso que estou bem emocionado o tamanho e a quantidade de mensagens que estou recebendo agora, tá? Deixa eu só visualizar aqui. Professor, sua voz é muito bonita, obrigado. Obrigado, sei que a minha voz é bonita, uma voz de locutor. Deixa eu ver aqui. Professor, diga alô para a cancha de bocha. Sim, alô, a cancha de bocha. Bom, essa pausa, pessoal, foi para a gente paralisar mais ou menos onde é que a gente estava, tá? Espero que está todo mundo ok. Espero que está tudo ok. Eu acho que é até importante que a gente dê uma estruturada agora. Deixa eu ver mais alguma mensagem. Professor, pode fazer propaganda no seu YouTube? Sim, pode, tá? Desde que pague alguma coisa para nós. Desculpa as brincadeiras, pessoal. Vamos lá. O objetivo da aula de hoje é a gente falar muito sobre morfologia de inseto, tá bom? O que diferencia, muitas vezes, o inseto são basicamente estruturas. Essas estruturas, elas estão divididas em cabeça e tórax e abdômen. Essas três partes e a conformação dessas três partes fazem muita gente, muitas vezes, a gente passa a dividir os organismos e passar a defini-los através de órgãos, famílias, gêneros e espécies. Ou seja, toda a parte hoje de classificação dos insetos está muito associada a essa estrutura. Salvo que com a evolução dos instrumentos genéticos, a gente consegue hoje mapear basicamente a estrutura do inseto e a partir disso, através dos crônomo-ossomos, definir que tipo de espécie que é se tem alguma relação com as demais. Basicamente, na relação... na... na posição higiênica. Na verdade, a gente chama de ITS, onde que a gente faz basicamente essa definição de que espécie que é, tá bom? Bom, pessoal, dentro dessas estruturas e morfologia do inseto, cada espécie ela tem um padrão. Por exemplo, esta aqui, que é o vespídeo, tem um padrão. Quando a gente vai para outro vespídeo, vocês vão notar que, embora eles tenham conformação, ambos tenham cabeça, torax, adome, a partir da sua modificação morfológica externa, da sua coloração, a gente passa a fazer diferenciações. Na primeira aqui a gente tem o vespídeo, aqui também a gente tem o vespídeo, só que são de espécies diferentes. Eu sei que é uma questão óbvia, é só para a gente balizar e a gente começar a formar o nosso conhecimento. A partir daqui, dentro do grupo dos iminópteos, a gente também tem diferenciações. Por exemplo, aqui a gente entra no inseto do grupo dos formicídeos, das formigas. Notem que, embora sejam das ordens similares, o que diferencia basicamente são estruturas conformativas, ou seja, morfológicas, que esses insetos têm. E aqui a gente basicamente tem um inseto que não apresenta asas, ou seja, que é apto. Ou seja, que classifica já um grupo, e no caso aqui basicamente é um soldado dentro do grupo das formigas. Passando um pouco, a gente nota que já há modificação morfológica. Note que as asas que antes eram estruturas mais etilíneas, passam a ter estruturas mais arredondadas, arredondadas, e além disso, sobre essas asas, tem escamas. E é a partir daqui que a gente passa a ter a definição desse grupo, dessa ordem, que se chama ordem Lepidopter. Repite, escamas, era asas. Ou seja, escamas sobre asas, membranose, que esses insetos possuem. Passando aqui, a gente passa a ter uma conformação diferenciada, ou seja, já um bicho folha. Note que a estrutura morfológica dele é totalmente diferente. Aqui, já totalmente diferente novamente, onde que a gente tem uma donzelinha, lá do grupo das odonatas, e ela sendo basicamente que se alimentando de outro inseto, a partir das suas estruturas moleculares. Ou seja, há uma grande diversidade de espécies, de insetos que a gente possui. E essa diversidade, faz com que a gente passe a classificar eles, primeiramente, pelas suas estruturas morfológicas macro, ou seja, estruturas morfológicas, que a gente não consiga necessariamente, consiga necessariamente, diferenciar esse inseto a partir de um número. Quando a gente vai para as estruturas micro, ou seja, quando a estrutura está menor, aí a gente tem que partir do pressuposto de ter uma estrutura com um maluco, ou até um microscópio, para fazer a diferenciação de insetos. Porque muitos grupos, a gente vai diferenciar, por exemplo, pelos segmentos antenais, pelos segmentos que apresentam no aparelho bucal, pela estrutura mandibular, e na grande maioria dos insetos, pela genitália, tanto masculina quanto feminina. Ou seja, a partir dessas estruturas, faz-se diferenciações, tá bom? Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de imagem, onde que vocês podem visualizar vários grupos de insetos com estruturas diferenciadas. O que que todos têm em comum? Isso é um fator-chave. Todos têm cabeça, tórax e abdômen, ou seja, as três patas, as três partes do seu corpo, e todos eles apresentam seis patas, ou seja, são hexátodos. E, além disso, todos eles são hectognathos, ou seja, apresentam peças bucais fora da cavidade bucal. A partir desse conceito macro, todos eles passam a ter diferenciações entre eles. É o que define aqui o grupo de insetos que tem. Eu vou pedir para vocês agora, no espírito que tem, vocês fazerem um exercício. Quantas ordens eu possuo aqui nessa imagem que vocês estão visualizando? Quantas ordens? Pessoal que está no WhatsApp, por favor, podem ir colocando o número de ordens aí, enquanto que a gente está conversando, tá? Vamos lá, eu vou dar um minuto para vocês visualizar quantas ordens, e eu espero que vocês vão compartilhando que ele é pelo WhatsApp. Se alguém quiser, ó, o Silmar já está digitando, vamos ver quantos que o Silmar diz que vai ter. Vamos lá, cinco. Bom, Igor está digitando, vamos ver, três, vamos ver quem vai mais digitar, quem vai mais ganhar um ponto agora, pela participação na aula. Agora encheu de gente escrevendo. Tá foda aí gente escrevendo. Vamos lá, mais 30 segundos, gente. Bom, vamos lá, vamos pensar junto. Preste atenção na imagem. Eu tenho um grupo aqui de Lepidópteros, tá? Um grupo dominante nessa imagem. Nessa imagem também eu tenho um grupo de Odonatos, tá? Onde que eu tenho tanto libélula quanto donzelinha. Eu tenho um grupo de Coliópteros, tá? No caso ali. E bem no centro, eu tenho um grupo de Ortópteros, tá? Então, basicamente, aqui, eu tenho quatro, quatro ordens. Eu tenho, então, olha, vamos ver, do total, uma, duas pessoas acertaram. Isso aqui seria uma boa questão de prova, aqui da questão, e do total de alunos da sala de aula, dois acertam. Essa é a melhor questão que tem, tá? Brincadeiras à parte, pessoal. Então, notem quanto que é diverso, quanto muitas vezes a gente, a gente, muitas vezes se perde em questão de estruturação de ordens, mas note que elas são bem diversificadas, e o grupo dominante, que tem maior quantidade de indivíduos aqui, se chama Lepidóptero, tá bom? Bom, continuando, pessoal, vamos lá. Continuando essa parte aqui, notem agora nessa próxima imagem. Errei por um, e eu por quatro. Obrigado pelos comentários, gente. Se precisar, ele ajuda, me chame. Ó, o besouro verde bem em cima era da ordem, era da ordem colióptra, tá? Vocês já tinham um colióptra ali embaixo. Bom, gente, continuando essa parte, eu quero ver com vocês agora quantas ordens a gente tem aqui, nessa próxima imagem. Quantas ordens que tem? Mesmo esquema, tá? Assim que vocês chegarem ao veredito, por favor, deem uma visualizada, mas só para a gente saber mesmo quantas ordens a gente tem aí. Tá bom? Tá bom? Tchau. Tchau. Igor, seis, vamos lá, pessoal. Próximo aí, mais 15 segundos, tá, gente? E aí vamos definir quantas ordens tem. Vamos lá, vamos participar, só botar um número e deu. Tá entre um e dez, garanto. Acho que barbaridade. Um ou dez, professor. Seis, cinco, cinco, seis, cinco, vamos lá. Viu quantos que a Thaylis colocou. Cinco, não, não. Quatro. Net tá ruim aqui, tá? Qualquer coisa, pessoal, fiquem tranquilos, depois a gente, essa aula vai ficar disponível para vocês também rever, tá? Qualquer travamento que tiver, eu coloco. Thaylis colocou seis, Breno colocou sete, Cássio, Silmar, duas. Ia por cinco, mas tem dúvida uma. Assim, pessoal, essa imagem aqui é o famoso pegar ratão, tá? Só tem uma espécie, desculpe, uma espécie não, boca aberta. Só tem uma ordem, tá? A gente aqui tá falando da ordem emíptra, tá? A ordem aqui, pessoal, é a ordem emíptra, tá? É só uma ordem que a gente tem aqui, tá bom? O grupo aqui, eu lembro que a ordem emíptra, ela era dividida em alquionorrinca, esternorrinca e heterótra, tá? Alquionorrinca é o grupo aqui, em questão. É o grupo basicamente das cigarras e cigarrinhas, tá bom? É um grupo bem interessante. Vamos dar continuidade, tá? Aqui tem até uma jequitiranabói, mas é um grupo bem interessante. Lembre-se que esternorrinca é do grupo das basicamente dos mosca-branca, psilídeos, vulgões, etc. E a gente também tem o grupo das heteróptra, que é um grupo basicamente de insetos praga, tá? No caso de percepidos. Bom, gente, vamos continuar. Deixa eu dar prosseguimento aqui. Aqui, pessoal, a gente só tem uma ordem, basicamente, em coleóptra, mas o objetivo dessas imagens aqui é só para vocês visualizar o quanto diverso que são os grupos. Aqui já é uma ordem diferente, é uma ordem emíptra. Desculpa, minha boca aberta. Ordem diptra, tá? Ordem diptra. Continuando, aqui, ordem lepidóptra. Aqui, ordem lepidóptra. Ordem lepidóptra, novamente. Aqui, ordem ortoptra. Ordem mantódia, tá? De louvar a Deus. Ordem, aqui, pessoal, basicamente, a gente tem na ordem emíptra, é o grupo heteróptra, que tem até lá em cima um escorpião da água e uma barata da água. E aqui, a gente está na próxima parte. O Silmar me perguntou se o material está no site. Sim, Silmar, ele está no site. Se tu acessar o site, tu vai ver que ele está como aula 7. Sim, tem, sim. Tem as imagens das ordens no site, vocês encontram, tá? Tá tudo lá, disponível para vocês. Todas as ordens estão lá. Todas as minhas apresentações, elas já estão no site, identificado. Também tem o link do livro, que vocês encontram as ordens. E um detalhe importante, pessoal, eu aconselho a vocês retirar o manual da entomologia e também aquele livro chamado Insetos do Brasil. E lá vocês vão encontrar bastante coisa, tá? Tá bom, gente? Vamos lá. Agora uma parte bem rápida, pessoal. A cutícula do inseto. Basicamente, a cutícula do inseto é uma função de sustentação que o inseto possui e também uma estrutura que o inseto vai possuir para impedir com que ele tenha um contato externo e também uma estrutura que o inseto tem para basicamente se sustentar. Tá bom? Depois ali, pessoal, depois quando aqui veio que vocês não estão conseguindo ver direito, pessoal, essas apresentações estão todas disponíveis, tá? Vocês podem depois visualizar melhor. Acredito que muitos de vocês não estão vendo direito, talvez é por causa da internet também, isso daí afeta um pouquinho, mas vamos tentar trabalhar da melhor forma possível, tá bom? Eu vou aqui desligar alguns coisas que eu tenho aqui até para facilitar com que o áudio de vocês fique melhor, tá bom? Bom, pessoal, a cutícula função é sustentação, tá? Basicamente a função dela. E aqui ela tem basicamente duas estruturas. Em colióptros, basicamente a gente vê essa estrutura como rígida, tá bom? E no caso de larvas, ela é fina e flexível, tá bom? Principalmente, pessoal, insetos, essa estrutura, pessoal, ela tem que ter restrição para a perda de água. E essa estrutura de restrição de perda de água é o que mantém basicamente a estruturação dos insetos e com que ele não segue, principalmente ambientes, muitas vezes que insetos estão em locais, virão os armazenados, locais de baixa umidade que os insetos ainda conseguem sobreviver. Isso daí é muito em função da cutícula e essa restrição para a perda de água. Basicamente, pessoal, a cutícula, ela faz parte do tegumento, sendo uma estrutura de cutícula e outro epiderme, tá? A equitiza do inseto basicamente está associada à muda, tá? E nesse processo de muda tem a ver com a cutícula. Ela é responsável pelo desenvolvimento do inseto. Aqui vocês podem ver as três partes que formam a cutícula, tá bom? A epicutícula, a exocutícula e a endocutícula. Sendo que, pessoal, a parte que mais nos interessa hoje em termos de inseto está a exocutícula, que é a parte de estruturação que o inseto possui. A parte da endocutícula, uma parte que ela é muito degradada, principalmente toda vez que o inseto vai fazer a muda. A principal função dessa estrutura, além de ser uma estrutura rígida, é dar suporte para que o inseto tenha o desenvolvimento. E isso, basicamente, através da sua muda. Ou seja, aqui nessa imagem vocês podem visualizar quanto que é importante essa cutícula, porque basicamente aqui a gente tem a forma velha, ou seja, a estrutura velha, a exúvia, e a forma nova que a nova cutícula que o inseto está desenvolvendo. E essa estrutura agora, com a ação do vento e com a expansão, ela vai enrijecer. Essa estrutura velha que tem ali, pessoal, a gente chama de exúvia e a exocutícula antiga, aquela estrutura velha. Mas por que que o inseto tem que fazer a muda? Basicamente, pessoal, é para que ele consiga aumentar de volume corporal, porque o polissacarídeo que forma a cutícula, chamado de pitina, é um polissacarídeo pouco expansível, então a partir do momento que o inseto a partir do que o inseto ele conseguir aumentar de volume corporal, chega um momento que ele não consegue mais se expandir. E a partir do momento que ele, quando que ele consegue se expandir, o que que tem, pessoal? Nesse processo de expansão, ele produz um hormônio e a partir da produção desse hormônio dá o sinal que o inseto tem que procurar uma nova estrutura. E a partir disso começa todo o processo de muda, que tem a degradação das endocutículas, formação da nova exocutícula e expansão do inseto, tá bom? Mas o processo em si, depois eu vou fazer lá na aula para vocês explicar melhor na aula que vem, que é a presencial, tá, gurizada? A aula de fisiologia do inseto, tá? Mas o pessoal está gostando dessa forma, eu sei, é bom ficar em casa em coisa, mas lembre-se sempre, pessoal, o convívio com pessoas ele é fundamental, tá bom? Continuando, pessoal, aqui, ó, a gente tem um videozinho que vai mostrar basicamente como é que se dá metamorfose. Vou passar aqui um pouquinho para vocês, ó, basicamente aqui a gente tem o processo de metamorfose do inseto. Tá? E aí, pessoal, fazer uma música bem emocionante, tô até chorando aqui, tá bom? Tranquilo, gente? Passando essa parte que vocês viram a muda do inseto. Deixa eu ver se vai passar para o próximo slide. Continuando aqui, pessoal, tem o processo na tominha externa do inseto, tá bom? só um minutinho, pessoal, acho que não caiu, não. não, não caiu, tá, pessoal? Tô cuidando aqui também, desculpem a pausa, tá? Eu acho que o vídeo, ele ficou um pouco pesado, tá? Mas, eu acho que os vídeos não estão passando, tá, pessoal? Mas aí eu passo na aula da semana que vem, tá bom? Nossa, que barbaridade. Ai, gurizada, tô torcendo que acabe a luz aqui no prédio, só não vou falar onde que eu morro, porque daqui a pouco vem alguém cortar a luz aqui. Pessoal, basicamente a tominha externa do inseto, ela é composta por cabeça, tórax, abdômen, tá bom? Essas estruturas, cada estrutura tem uma função vital, tá bom? Isso é importante que vocês tenham em mente, tá bom? O nosso objetivo aqui, ele é bem simples e está relacionado aqui na, na, aqui na apresentação. O que vocês têm que entender, pessoal, que os planos corporais do inseto são importantes até pra gente definir qual a parte fundamental. Anterior é mais a cabeça, posterior é mais abdominal e anos, tá? Lateral, ventral e dorsal, tá bom? São apenas um plano corporal pra gente estruturar melhor. Pessoal, aqui basicamente a gente tem dois percevejos, um adulto e uma ninfa. O que diferencia os dois vocês podem notar no canto, no canto direito de vocês, deixa eu colocar um apontador de laser aqui, no canto aqui de vocês, vocês podem visualizar, pessoal, e essa estrutura aqui se chama de brotos alares. Isso daqui diferencia de um adulto, porque notem aqui que o adulto tem a asa totalmente expandida. Esses insetos aqui, se vocês forem visualizar, ele tem três partes distintas. Cabeça, pessoal, função da cabeça, principal função da cabeça é coleta de alimentos, percepção sensorial e integração neural. a parte do abdômen, a função basicamente é deslocamento, tá bom? Sustentação e deslocamento. E o abdômen, ele vai compreender basicamente as funções vitais do inseto, ou seja, ali estão praticamente todos os órgãos. Na cabeça, pessoal, estão aqui as partes, a função de cada uma, e aqui, pessoal, a gente tem alguns apêndices na cabeça. Esses podem ser fixos ou esses podem ser móveis, tá bom? A função dos apêndices fixos basicamente é uma função de percepção e os móveis basicamente alimentação e as funções associadas às antenas que a gente já vai falar. Pessoal, na cabeça e toda a parte do inseto, a gente tem estruturas. Essas estruturas, para quem for para a morfologia mais exploratória, vai conseguir perceber que nessas estruturas, a gente tem basicamente a união de esclerito, ou seja, são placas e essas placas, essas uniões, o vão que tem entre elas, o alfaixo que tem entre elas, a gente chama de estrutura. Isso daí a gente utiliza muito para fazer a identificação de insetos. Aqui a gente tem basicamente alguns exemplos de estruturas, aqui eu estou representando com o laser para vocês, aqui a gente tem outro exemplo de estrutura, que basicamente são a justaposição de escleritos. Continuando, pessoal, na cabeça do inseto aqui, basicamente a gente tem as antenas, os olhos compostos, estão aqui os olhos compostos, tá, pessoal, por que olho composto? Porque ele é formado pela união de homatídeos. O que são homatídeos? São estruturas responsáveis pela captação de radiação, formando a partir disso depois uma imagem, tá bom? Também a gente tem os oscelos, aqui embaixo a gente tem os apêndices bucais e aqui os apêndices, os outros apêndices chamados de antenas. não, se alguns insetos do insetário perderam alguns apêndices da cabeça, não tem problema, tá? O importante é procurar esses apêndices e colá-los, se não conseguir colar, azar, tá? Mas quanto mais inteiro o inseto estiver, melhor. Continuando, pessoal, aqui a gente tem basicamente um plano corporal do inseto de aparelho bucal mastigador, isso é muito importante definir e aqui a gente tem estrutura. Eu não vou ficar me detendo aqui a imagem porque ela está disponível para vocês. O que vocês têm que entender que tem importância para nós e uma importância econômica está aqui embaixo, tá bom? Essa estrutura aqui, pense em uma lagarta. A estrutura responsável pelo dano da lagarta se chama se chama mandíbula, é a estrutura corpente, a maxila é uma estrutura trituradora e tanto o lábio que está aqui atrás quanto o lábio que está aqui na frente, essas estruturas elas servem para manter o alimento para ele não sair para fora, tá bom? Essas aqui são as estruturas básicas. Há também os celos, os solos compostos, as antenas, mas a estrutura que mais nos interessa em termos de dano ou lavoura se chama aparelho bucal, tá bom? A berça pessoal a gente tem os olhos compostos, os os celos que eu acabei de falar para vocês e as antenas aqui são apêndices móveis, tá bom? Basicamente pessoal, obrigado pela foto da Vi, ele tirou uma foto de uma exúvia e encaminhou para nós, estamos emocionados com a foto. Deixa eu continuar aqui pessoal, tá bom? Aqui basicamente são as antenas, são os segmentos móveis, eles servem basicamente, tem a função e até pessoal, desculpe a quantidade de funções que as antenas têm, são todas essas, desde olfato, audição, tato, ilustração, equilíbrio e preensão, até algumas antenas são utilizadas para prender alimentos. Continuando pessoal, aqui a gente tem a estrutura básica da antena, formada por uma estrutura antenal, escapo, o antenífero, de célula e o flagelo. Toda essa estrutura faz parte da antena, tá bom? Pessoal, só um detalhe, não vou colocar na prova uma antena e dizer para vocês falarem quais são as estruturas. Vocês têm que entender que a antena tem um papel fundamental na percepção do ambiente e do inseto, um papel vital para o seu desenvolvimento e sua alimentação e reprodução, tá bom? continuando pessoal, aqui basicamente a gente tem os tipos de antenas, tá bom? Aqui pessoal, basicamente a gente tem em torno de, bom, uma quantidade enorme de antenas são mais de 10 e todos esses tipos de antenas, eles fazem parte da estrutura do inseto em si, tá bom? cada grupo de antenas vai definir um grupo, uma ordem, uma família e uma espécie, tá bom? Então aqui são todos os tipos de antena que a gente tem que vai de filiforme a furcata. Além dessas antenas, a gente tem alguns outros padrões específicos, tá bom? Aqui de antenas, até tem antenas que a gente chama de antenas compostas, onde ela reúna dois tipos de antenas, no caso aqui são as antenas basicamente de dípticos, tá? Mas é importante vocês terem uma noção que é um grande grupo de antenas e as antenas são utilizadas para fazer diferenciações de grupos de insetos em um ensimento, tá bom? Cuja função dela basicamente é vital. Continuando, pessoal, aqui a gente tem uma parte importante também que são as peças bucais. Basicamente está associada a coleta de alimento, lembre-se sempre, tipo de aparelho bucal igual a tipo de branco. Continuando, pessoal, aqui, esse tipo de aparelho bucal vai diferenciar muito do que é alimento sólido e o que é alimento líquido. Alimento sólido basicamente são aparelhos bucais mastigadores. Alimento líquido, sugadores, lambedores ou esponjas, tá bom? Aqui a gente tem estruturação do aparelho bucal. Já falei antes para vocês que o que é responsável pelo dano são as mandíblias. Continuando aqui, pessoal, aqui a gente tem basicamente as ordens que reúnem aparelhos bucais mastigadores, tá? Isso é importante e pelo tipo de aparelho vocês já podem diferenciar as ordens. E aqui, pessoal, basicamente o que a gente tem os tipos e as funções de cada parte do aparelho bucal, tá bom? Isso aqui está disponível e não vou ficar lendo aqui para vocês, tá bom? Continuando, pessoal, deixa eu, provavelmente, esse vídeo aqui vocês não conseguem ver, e depois eu vou mostrar na sala de aula para vocês. Aqui a gente tem o aparelho bucal modificado. A gente tem o mastigador normal e a gente tem o mastigador lambedor, tá bom? O que diferencia esse aparelho bucal mastigador do caso lambedor, tá bom? Esse aparelho bucal mastigador lambedor é um aparelho bucal específico de abelhas, tá? Onde que, na verdade, as mandíbulas vão funcionar como lâminas. É o aparelho bucal que as abelhas têm, mamandadas têm, e esse aparelho bucal, pessoal, serve muitas vezes para cortar estruturas, sendo uma parte tanto para rasgar, cortar, estruturação de ninhos e até uma defesa desses insetos, tá bom? É um grupo diferenciado basicamente do grupo da família apide, tá? Família apide dentro da ordem iminal. Continuando, pessoal, aqui a gente tem uns exemplos basicamente aqui na mesma carpinteira e aqui, pessoal, um aparelho bucal que nos interessa. chamado sudador picador, é um aparelho bucal exclusivo de hemípetros, lembre-se que dentro dos hemípetros a gente tem os alfinurrincos, estermurrincos e heteróticos, tá bom? É exclusivo deles e basicamente o que que aconteceu, pessoal? As mandíbulas dos insetos formaram um par de estiletes estruturado para perfurar, ou seja, elas se justapõem e têm uma estrutura de perfuração. Já as maxílias formam um par de estiletes e ao não das maxílias forma dois canais, um alimentar e um salivar. Lembre-se sempre que esse tipo de inseto tem que primeiro injetar saliva para pré-degradar os alimentos que estão ali, ou seja, são enzimas que pré-degradam proteínas ou aminoácidos ou até fontes calóricas para depois ele sugar através do canal alimentar. E também a parte externa que é um antigo lábio que isso ia formar uma espécie de rosto, ou seja, uma capa, como se fosse uma bainha de uma faca. Desculpe o termo chulo, mas é uma estrutura que basicamente representa esses grupos aqui, pessoal, além, aqui a gente tem um exemplo clássico, uma foto clássica minha, essa foto que está exposta em vários museus, onde a gente tem a representação basicamente do percevejo mesara virídula, introduzindo o seu aparelho bucal, e aqui vocês podem visualizar aqui o aparelho bucal dele, onde que o rosto, pessoal, ele ficou aqui basicamente externo, tá bom? E aqui, pessoal, deixa eu só pegar aqui uma outra parte aqui para a gente poder visualizar, acho que dá uma caneta para ficar melhor, aqui, pessoal, podem ver, aqui o aparelho bucal, o rosto está aqui, e aqui está o aparelho bucal, formado por o quê? Pela justa posição nas mandíbulas, e aqui dentro, pessoal, as maxilas, e essas maxilas, elas formam os dois tubos, temos um alimentar e o outro salivar, tá bom, pessoal? Lembre-se sempre que aqui a gente tem a parte da cabeça, lembre-se que a cabeça tem a função de coleta de alimentos, integração neural e percepção sensorial. Aqui, pessoal, essa parte que basicamente é a parte do tórax, onde que a gente tem aqui o tórax, a fixação das patas, aqui, os três pares de patas, e aqui atrás, pessoal, o abdômen que tem basicamente todos os órgãos vitais do inseto, tá bom? Pessoal, dentro também do aparelho bucal a gente tem o sugador, picador de insetos, díptoros, hematófagos. O que que são hematófagos? Que se alimentam de sangue, tá bom? Está aqui a estrutura deles, importância para nós, é uma porcaria isso daqui, tá, pessoal? Isso daqui muitas vezes tem aparelho bucal que for até calçadinhos, tá? Então, é muito importante, principalmente porque a saliva desses insetos vai fazer o processo contrário de injeção de toxinas e muitas vezes carrega algum agente que seja prejudicial à saúde do ser humano. Aqui um exemplo clássico do Aedes aegypti, se alimentando de um cara que deixou o bracinho para ele se alimentar. Na hora podem chorar. Está aqui novamente eles, vamos continuar. Bom, gente, um aparelho também diferenciado que é o aparelho sucrador, lambedor, basicamente de dípteros, tem uma importância grande, principalmente porque aqui, pessoal, é como se tivesse essa esponja aqui, e essa esponja aqui, ela vai sobre os alimentos e tenta se alimentar de líquidos, tá bom? É isso daqui a estrutura que geralmente as moscas ficam fazendo e colocando em cima da carne, tá? almoço de domingo. Aqui um exemplo clássico para vocês, mamostos domésticos. Continuando, pessoal, a gente tem um outro tipo de aparelho bucal que nada mais é do que o sucrador maxilar, ou seja, há uma justa posição das maxilas, sendo que as mandíbulas ficam ausentes. Nesse processo de justa posição, forma o sucrador maxilar e nada mais é do que a famosa espirotoma. Quando, pessoal, essa estrutura, esse aparelho bucal aqui, ele não possui em uma linfa pressionada, ele fica retraído como se fosse uma mola. Quando o inseto ele pressiona, esse aparelho bucal, ele basicamente, ele é desenrolado, ele passa a se alimentar de líquidos, tá bom? Tá bom? Aqui é uma das maiores espirotomas que tem e nada mais é do que um esfingíteo, um inseto da ordem lepidóptora, um grupo importante lá dos grupos dos madurovados, tá bom? Continuando aqui, pessoal, um outro exemplo clássico, o itomine, da família Nymphalide, ordem lepidóptora, também de importância, basicamente, que vocês podem ver a espirotoma, ela totalmente recolhida, tá bom? Continuando, pessoal, aqui, um grupo bem interessante, o grupo dos tessanóptoras, eles têm um chamado sugador raspador, nada mais é do que uma estrutura que consegue, através de um cone que forma, perfurar tecidos vegetais, no caso, causando lesões pequenas, muitas vezes, tendo lesões até a nível celular, por isso que muitas vezes forma aquela estrutura sendo até uma espécie de uma raspagem, mas esse daqui é o aparelho bucal, basicamente, do grupo de trips, e tá aqui um exemplo de danumbia. Tá bom? Continuando, pessoal, a exemplo de posição do aparelho bucal, isso daqui muitas vezes interessa para nós, em função de ver os predadores ou não, mas a grande maioria dos insetos é um aparelho bucal hipocrinato, tá bom? Continuando, pessoal, hábitos alimentares versus o tipo de aparelho bucal, aqui, basicamente, a gente tem os grupos principais, tá bom? Insetos, e as formas com que os seus aparelhos bucais estão postrados. deixa eu voltar aqui que fica um pouco travada essa parte aqui, aqui vocês veem, basicamente, os aparelhos bucais que estão associados aos insetos, e a função que cada um vai ter, tá bom? basicamente, insetos fitófagos, pessoal, basicamente fitófagos, aqui, a gente tem os grupos principais de insetos e o que eles vão se alimentar, tá bom? Tá gravando um pouquinho no computador, geralmente, isso acontece quando tá gravando o vídeo, tá, pessoal? Qualquer dúvida depois que vocês tiveram no vídeo ou parte, por favor, vocês coloquem no WhatsApp de vocês, tá bom? Tranquilo? E, basicamente, são o que é filófago, até xilófago, tá, pessoal? Mas isso daqui é mais uma parte conceitual que vocês podem depois visualizar. Tórax, gente, dividido em três partes. É o tóxico tagma mediano, nada mais é do que a estrutura onde que tem, basicamente, sustentação e locomoção. Há nele três pares de pernas. para insetos vão haver de duas a uma asa ou a insetos que, no caso, eles podem ser aptos também não apresentar asas. Tá aqui, basicamente, as estruturas de patas, onde que elas estão inseridas. Tá aqui, pessoal. Tá aqui uma e aqui os outros dois pares de patas fixados e aqui, basicamente, onde que as asas estão fixadas. Deixa eu andar adiante que aqui fica melhor, tá bom, pessoal? O tórax dos insetos ele é dividido em três partes básicas. O protórax, o mesotórax e o metatórax, tá? O protórax, que é a parte anterior, ou seja, a parte mais próxima à cabeça, é o primeiro segmento torácico. Geralmente, ali, pessoal, ou nele, não tem inserção de asas. As asas, elas são inseridas sempre no mesotórax e no metatórax, tá? Isso é uma parte estrutural. Outra parte estrutural importante é que as patas, elas estão inseridas no protórax, no mesotórax e no metatórax. O metatórax é o que, basicamente, o que vai estar associado ao metatórax depois do abdômen. A função aqui, pessoal, é de sustentação, tá bom? Aqui, para vocês visualizar, basicamente, como eles estão inseridos, tá bom? Aqui, como ele é formado, basicamente, são aquelas placas escleritos que a gente comentou antes, como se dá estruturação deles, tá bom? E aqui, pessoal, basicamente, os tipos de asas que a gente vai ter. Há insetos que apresentam asas membranosas, basicamente, são membranas. Há insetos que vão apresentar asas técnicas, que é o, no caso, dos ortópios, que é a asa anterior, aqui representada para vocês, tá? São asas de estruturas mais firmes. Asas do tipo M-hélico, onde que aqui a gente tem, ó, aqui a gente tem a membrana e aqui a gente tem estrutura rígida chamada o hélito, por isso são chamadas de M-hélico, que são as asas, basicamente, de percebidos, o que denota eles baixa capacidade de voo e aqui as asas do tipo hélito, que são asas mais rígidas, tá? Além disso, pessoal, alguma modificação morfológica, muitas vezes, que é no caso aqui os balancinhos, que são asas posteriores, ou seja, posterior em direção ao abdômen, que os insetos do grupo dos díptoros possui, que são asas atrofiadas, essas asas, elas se atrofiaram e a partir desse atrofiamento de asa, o inseto que adquiriu, perdeu, no caso, uma asa, mas ganhou habilidade de voo, o que garante muitas vezes a habilidade desses insetos poder permanecer em voo, basicamente estático e é o que muitas vezes dá uma redução no uso de energia, então uma asa a menos para ter que ficar batendo, tá bom? Uma asa é um grupo específico aqui que são asas franjadas, tá bom? São asas, basicamente, que tripos possuem, o grupo de estiçanóptoros apresenta esse tipo de asa. Pernas, pessoal, elas possuem essas funções, tá bom? basicamente, essas patas vão servir para o deslocamento do inseto e essas patas são formadas por essas partes aqui. O que eu chamo a atenção para vocês? A pata é formada pelo trocântere, coxa, fêmea, tíbio, tarsos, enfim, todas essas partes aqui. Pessoal, tarsos, quando falar em tarsos vocês lembram de contaminação tarsal, a forma de contaminação que muitos inseticidas fazem percevejos, contamina os tarsos, ele vai limpar o aparelho bucal e a partir disso tem a contaminação tarsal. Lembre-se disso. Depois tem uma perguntinha para vocês fixarem isso daqui. Os tipos de patas, pessoal, são vários grupos, aqui a gente tem um exemplo que é o tipo de pata ambulatória, são as patas normais, as patas sem modificação morfológica, é o tipo de patas saltadoras, que no caso aqui, pessoal, esse tipo de pata que no caso os ortópteros eles vão possuir, são patas adaptadas a saltar, patas nadadoras, pessoal, que são essas patas aqui atrás, cujo inseto utiliza para nata, patas prensora, no caso aqui na frente, pessoal, note que tem essa estrutura aqui, vocês podem visualizar que são patas utilizadas para prender o seu alimento, patas aptatórias, que são as patas que os louvadeus apresentam aqui na frente, são patas como se fosse uma estrutura assim que ele possui, onde o inseto passa na frente e a partir disso ele vai coletar o seu alimento, meu desenho ficou ótimo, tá bom? Patas fossoreais, pessoal, são patas como tem aqui na frente, utilizadas patas para cavar, tá bom? Patas utilizadas para fazer cavocar estruturas, patas coletoras, que são as patas que as abelhas principalmente possuem aqui atrás, utilizadas para coletar e polinizar também, e patas escansoriais, que são patas cujos nossos queridos piolhos possuem, são patas adaptadas a se fixar em pelos e cabelos, tá bom? abdômen, pessoal, função do abdômen basicamente a característica dele, ela é muito função de conter ali órgãos vitais e também ser base para a reprodução. Basicamente, a estrutura e segmentos, pessoal, isso daí é muito diversificado, alguns são atrofiados, alguns apêndices abdominais possuem, um exemplo de apêndice abdominal é o que as lagartas possuem, que são as patas abdominais, isso daí é chamado de apêndice, e também no abdômen é uma estrutura chamada de espiracos, que nada mais são estruturas utilizadas para respiração e atenção, tá bom? Aqui, pessoal, as características principais dele, ele pode ser céssio, livre e pedonculato, são três estruturas que o inseto vai possuir no caso do abdômen, tá bom? Cada um deles vai definir um grupo, nessas estruturas aqui a gente tem o primeiro que é céssio, ou seja, ele é contínuo, a gente tem a segunda estrutura cujo o abdômen é livre, no caso de leptópolis possui uma liberdade, aqui um pedonculato, de forma um pêndulo, tá? Enfim, são só estruturas que depois a gente utiliza para fazer a parte, no caso, a estrutura do inseto, tá bom? Pessoal, basicamente, deixa eu só passar aqui para a nossa parte, aqui, deixa eu, isso, agora vocês estão aqui, deixa eu visualizar se vocês estão visualizando, deixa eu deixar aqui para cima para ver se está todo mundo visualizando, acho que teve alguns cortes nos áudios e coisas, mas isso a gente vai tentando estruturar, tá bom? Aqui vocês têm depois as melhores informações possíveis da aula, tá? Eu acho que deu alguns cortezinhos também, pessoal, peço desculpa para vocês, a gente encerrou a aula antes do previsto, tá? A gente tinha previsto para as oito horas, agora eu convido a vocês, eu vou compartilhar novamente aqui o link de acesso ao site do laboratório, tá bom? E lá no site do laboratório, vocês vão ter as atividades para vocês, tá? Realizar. Espero que vocês realizem, tá, pessoal? É uma atividade complementar, aula de hoje, eu vou, estou indo agora aqui lá no site do laboratório, eu quero também compartilhar com vocês o link do manual de entomologia, que também é uma informação para vocês visualizar, atividade complementar, ela já está postada aqui, já está lá no, vocês veem em atividades, está chamada como atividade complementar, é só vocês clicar lá na atividade complementar, ou vocês atravessam, ou é para vocês pegar, pessoal, assim, resumindo, entra no site, vai em atividade complementar, na atividade complementar, lá tem entomologia agrícola, ou aqui por esse link que eu coloquei para vocês, tá? ali tem atividade que vocês vão realizar, isso são as perguntas, tá? Vocês vão realizar essas perguntas, já já eu vou colocar mais informações, eu só quero postar para vocês aqui, só, só quero postar para vocês aqui que a gente tem um livro chamado aqui de manual de entomologia, esse link aqui, pessoal, que eu postei para vocês, vocês conseguem também baixar o manual de entomologia para você visualizar atividades, tá bom? Pessoal, a princípio nossa aula era isso, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, vocês vão mandando pelo WhatsApp, isso mesmo, essas aí, deixa eu dar o ok, tá bom? Pessoal, até mais, tchau, tchau.